Quero chamar aqui que vocês deem um aplauso bem forte para o Alan Mike. Se vocês veem o programa, depois de We Are The World, está com o Tepartiró. Mas não vou fazer, porque sabe, já falei que eu sou supersticioso. Um homenagem a Michael Jackson, depois de We Are The World, está com o Tepartiró, não vou partir. Então essa é a última canção. Ok? Vamos lá. Falta de uma outra só. We Are The World E o mundo deve vir juntos, que é uma pessoa que morrerá. Há pessoas que morreram, que não estão de novo. A noite, o grande é o amor. Vamos lá. 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 Vamos lá.